Galera, a médica é o que tá batendo no vidro, Julia, o que a gente faz? Julia, rápido, pensa em alguma coisa! Julia! Julia! Julia, ela tem uma pista, Julia! Rápido, Julia! Calma! Nós somos muito mais do que você imagina. Nós? Como assim, nós? Nós? Mas ela é uma... Julia, são duas médicas! Julia, são dois médicos, Julia! Julia, agora, o que a gente faz? Você? Eu? Ela? Ela? Julia, o que a gente faz agora? Oi! Oi? Julia, o que a gente faz agora? Toma! Toma a almofada! Julia, ela abriu a porta! Julia! Julia! Rápido! Julia! Julia! Júlia, rápido! Júlia! Me ajuda! Júlia! Eu preciso da sua ajuda, rápido! Júlia, você tirou a sua cadela, ela tá no banheiro! Ai! Puta! Me entra! Júlia! Por que o que tá acontecendo? Eu tirou a... Júlia! 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 Júlia, do amor de Deus, Júlia! Júlia! Júlia, as duas tem tatuagem! Meu Deus! Júlia! As duas tem tatuagem! Júlia, você tirou a papel dela! Eu tirou a papel dela, mas eu não consegui ver a tua de cabelo! Ah, não! Júlia, eu não vi a tua de cabelo dela! Eu tô muito rápido, eu fiquei assustada! Cara, que é uma fadada sua, hein? Abre, abre! Não, pera! Segura, eu abro! Ai, eu não consigo abrir! Ai, meu Deus! Aaaaaah! Tô segurando a tela dela! Aaaaaah! Meu Deus! Calma, calma, calma! Calma aí! Lê, lê, lê! Vai, bora! Hoje será o seu fim! Júlia, você vai fazer alguma coisa? Eu te amo! Eu também! Mas não vai acontecer nada! Elas estão duas, mas nós também somos duas! Nós somos duas pessoas fortes, Júlia! Uhum! Calma! Vê só aí! Dá pra ver por ali? Dá! Se ela se for ou não! Eu acho que ela já for ou não! Tem ninguém aqui! Calma, não sai ainda! Porque eu tô com medo! Por aqui dá pra ver por cima, se eu não tem medo, hein? Calma! Dá pra ver se eu não tem medo! A gente precisa pensar em Jagi! O que a gente vai fazer? Se eu não vou, eu tenho que tomar uma! Somos duas contra as duas! O que a gente fazia com uma? A gente vai ter que fazer uma pra casa! A gente vai ter que se dividir nas médicas! Eu acho que a gente dá conta, hein? Vamos? Sim! Tá comigo nessa? Sempre! Então vamos! Isso vai! Calma, deixa eu te expondo! Eu vou pegar a boia! Então... Calma, eu vou pegar alguma coisa lá pra trancar! Ai, eu vou com a boia! Vai, Juliara! É agora! A gente tem que fazer uma luta, eu vou falar com ela, você luta! Like! Cadê elas? Like, cadê elas? Calma! Será que ela que tá nos levando, elas estão? Júlia! Júlia! Júlia, calma! Calma, Júlia! Fica aí! Fica aí! Eu não tenho que pegar! Eu vou tacar o resto! Distrai ela! Júlia! Júlia, vai, Júlia! Júlia! Júlia, Júlia! Júlia, eu prendi uma médica! Eu prendi uma! Olha isso! Júlia, eu prendi uma médica! Me ajuda! Vamos cercar ela! Cercar ela! Cercar ela! Não! Ela foi desesperada! Corre, Júlia! Corre! Júlia! Júlia! Júlia, não sei o que fazer, eu tô tão desesperada! Júlia! É muito mais difícil! Júlia! A gente tem que fazer um jogo psicológico agora, pra fingir que tá saindo super fácil de lidar com ela! Nossa! Ai, era mais difícil lidar com uma só, tá tão fácil! É, era tão... Tão mais simples! Ah! Ah! Eu vou salvar! Eu tenho uma bola! Vai, Júlia! Cada um com a bola! Gente, abriu esse, Júlia! Eu espanhei em uma! Ai! Júlia! Queimada! Júlia! Corre, Júlia! Ai! Bati no meu! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Júlia, a gente vai ter que fazer alguma coisa! Gabi! A gente vai ter que fazer essas peixes! A gente tá ficando cansada, Júlia! E ela pegou uma bola pra se vingar! Júlia! Júlia, a gente vai ter que fazer alguma coisa! Vem! Júlia! Vem, Júlia! Vem, Júlia! Vem por aqui! Vem! Ah, corre! Júlia! Júlia! Mais alguma coisa! Corre, Júlia! Corre, Júlia! Corre! Júlia! Vem! 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 Desconde aqui! Desconde aqui, rapaz! Vem! Não! Larga ela! Largue! Largue! Largue, Júlia! Largue! Júlia! A gente tem que se esconder, Júlia! Entra! Júlia! Você tá bem, princesa! Não, não, não! Desconde aqui! Bate a cabeça! Não, não! Não, não! Júlia, lute! Júlia, lute com ela! Júlia, dá a volta, Júlia! Dá a volta! Rápido! Tem outra! Júlia, agora! Vem, pista! Júlia, agora! Júlia, elas estão muito agressivas, Júlia! Vamos ver o que fazer! Não estaremos mais fortes! Não, não é possível! Júlia, isso tá demais! Eu tô pensando aqui, eu tô pensando aqui agora, imagina se voltam três médicas loucas! Isso é impossível! Tá bem? Eu sei um pouco! Ai, eu fiquei com todo medo! Cheguei a fazer alguma coisa com você! Você tá bem? Eu tô bem, você! Tem princesa! Eu tô bem, eu só tô cansada, né? Qual cara eu estaria? E agora, amiga, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço aqui, eu preciso de mais vinte! Cara, é impossível eu estar lutando com duas! Bom, a gente tem que fazer uma conta tipo assim, se são duas, a gente tem que dobrar! Então tem que ser quatro pessoas pra lutar com duas! Seis pra lutar com três, dez pra lutar com cinco e assim, vai! Elas são muito mais rápidas! Não, dez pra lutar com cinco não! Tá certo, né? É! Quatro pra lutar com duas, aí tá certo! Mas, ó! Abaixa, abaixa, abaixa! Abaixa, abaixa, abaixa! Abaixa, abaixa! Elas aparelham aqui, aquele fim do ali! Juliana, perna! Pera! Acende uma coisa aqui pra lutar com os pássaros! Juliana, recolha aqui, calma, calma, calma! Abaixa, porque elas já aparecem, elas já aparecem aqui, então! Então, a gente vai achar que a gente não vai dar mais aqui, então! Não, deixa eu saber aqui também! Segura ali, segura ali, segura ali, segura ali, segura ali, segura ali! Eu já sei! Abaixa, 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 abaixa! Fica segurando! Fica segurando! Fica segurando! Segura, calma, vai tudo certo! Vamos morar! Fica segurando! Vem fora! Mas, papai, não é? Não existe em luta! E agora? Eu não sei o que fazer! Eu acho que a gente precisa pegar alguma coisa aqui nesse quarto pra atacar ela! Segura, segura! Vamos quebrar a porta! A gente precisa de alguma coisa que tá aqui no quarto, por favor! Segura a porta, a gente dá uma olhada! Tem capacete! Tem manuf! Tem manuf! Tá sem bala, mas a gente pode ameaçar elas! A gente só ameaça, calma! Já sei! Segura, segura! Toma! Toma! Acho que a gente tá pronta! Calma! Vai! Deixa ela abrir! Vai! Um! Dois! Três! Acho que ela se foi embora! Calma! Acho que ela se foi embora! Abre, abre, abre! Vai, Júlia! Ataca! Ataca elas! Sai daqui! Eu vou atirar! Eu vou atirar! Eu vou atirar! Agora vocês vão ir embora! Vai embora! Vai! Vai, senão eu atiro! Vai embora agora! Sai daqui! Sai! Sai! Missão concluída, Júlia! Eu nem tô acreditando! Cara, nossa, quando deu muito certo! De ameaçar elas! Nem tem bala! Cara, da próxima vez que a médica louca aparecer, Nerf nelas! Nerf nelas! Acho que elas foram embora! Bom, gente, vamos entrar! Vamos trancar todas as portas! Cara, por enquanto é tudo certo! Mas se elas voltarem com três, a gente precisa de seis pessoas! Pra lutar com a gente! Porque, cara, tá impossível, galera! Então a gente precisa de ajuda pra saber o que que tá acontecendo! Porque no outro vídeo apareceu ela e a Giovana! E agora tem duas médicas loucas e a Giovana não tá! Então, gente, eu não sei! Precisa de ajuda de vocês! Deixa muito comentário! Deixa muito like aí! E é isso, gente! Um big beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, gente! Tchau!